Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Geist Impact. Como conseguir qualquer personagem do jogo é bem simples, tá? Mas vocês vão ter que entender. Lembrando que muita gente tá começando agora, então esse vídeo também é pra você. Lembrando, se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nada. E me segue na Twitch 10 horas da noite todo dia lá, melhor live de Geist, beleza? Tá na descrição. É o seguinte, tem coisas aqui pra você conseguir qualquer personagem. É o seguinte, são três coisas. Sorte, preparo e paciência. Essas são as três coisas que você precisa pra pegar qualquer personagem do jogo. E eu te garanto que você vai conseguir, porque eu consegui. Lembrando que eu jogo free to play, tá? Essa dica aqui é mais pra quem é free, pra quem é cash, pega lá e pronto. Mas aqui é pros free brabo. É o seguinte, bom, a gente sabe que o jogo tem duas moedas, né? Duas moedas de tiro, que é a familiar e o entrelaçado, que são os destinos. E eu não aconselho você gastar inicialmente as gemas em familiar. Familiar você não gasta, que é essa gema aqui do mochileiro. Você não vai gastar. Lembrando, se você tá começando um game, você vai conseguir muito tiro, muita gema inicialmente. Lá na frente vai ser complicado, então não gaste suas gemas e tiro à toa. Não joguem no banner mochileiro, porque o jogo ele já te dá isso aqui grátis no passe de batalha. Você vai juntando, não precisa comprar isso. Você só precisa comprar isso na loja, tá? Que na loja reseta a cada 20 dias, se eu não me engano. A cada 20 dias, ó. 24, 25 dias reseta isso aqui. Aí aqui eu já peguei, então tá aparecendo. Mas pra você, se não pegou, vai estar o destino entrelaçado e o familiar aqui. E essas são as moedas, certo? Aí você vai gastar tudo. Só assim você vai conseguir os tiros grátis e com algumas quests que o jogo te dá aí no rank. Se você atingir tal rank no mundo. É o seguinte. Você tem que saber o que você quer. Como você vai saber o que você quer se você tá iniciando no jogo ou não? Bom, primeiro. Vamos supor aqui que você viu o Zhongli. Você testou o Zhongli. Você gostou do Zhongli? Viu o que ele faz? Aí você vai decidir. Eu vou pegar esse boneco? Eu quero esse boneco? Então você vai dar tiro nele. Só que você tem que lembrar que não adianta você querer só um personagem e querer o outro e não ter. Então vamos supor que você vai dar o tiro no Zhongli. E no próximo vamos supor aqui que é a Klee. Ah, eu quero o Zhongli e a Klee. Você também tem que entender que você joga free to play. E você tem que ser estratégico. Então o jogo ele agacha, gira em torno de sorte, sim. Mas a sorte só é uma consequência da prática. Do que você está aguardando, da paciência que você teve pra conseguir aquilo. Então assim, você quer o banho do Zhongli? Dar o tiro no Zhongli? Ah, você quer a Klee? Se você está inicialmente começando agora, eu creio que você vai conseguir. Mas vamos supor que você já é um jogador igual eu que você tá desde o lançamento. Como você vai fazer pra ter qualquer personagem? Você vai ter que pular banners, galera. Personagem vai e volta. A gente não sabe quando volta, mas em uma hora eles vão voltar. Então você tem que ter um controle do que você quer. Então vamos supor aqui que eu dei... Eu infelizmente dei tiro no banho do Zhongli, querendo a Yanfei ver o Zhongli zerou tudo. E a galera bate muito a cabeça com o sistema de tiro. Eu vou explicar pra vocês, pra aqueles que não sabem. É o seguinte. Quando você dá tiro em um banho aqui no Zhongli, seja qualquer banho aqui limitado, tá? Que é um banho limitado é o Zhongli. Vamos supor aqui que eu dou um tiro. E você que é o Zhongli, você tá 50%. 50%. Pode vir 50% o Zhongli e pode vir 50% outro personagem. Então você deu tiro aqui, veio o Madin, o Mackie King. Veio todos os personagens 5 estrelas, menos o Zhongli. Então no próximo vai ser 100%. Garantido, entendeu? Então quando você dá um tiro e não pega o personagem do banho, o próximo é garantido. Agora se você pega o Zhongli de primeira, aí o próximo já não é garantido, é 50%. Entendeu? E toda vez que você pega um personagem 5 estrelas, ele reseta. Então vamos supor aqui que eu dei 50 tiros e no tiro 50 veio o Zhongli. Resetou, foi pro zero. Agora é o seguinte, como você vai fazer pra ter qualquer personagem do jogo? Se preparar, ter paciência. Lembrando que as gemas do jogo só servem pra dar tiro. Você pode gastar gema em outras coisas, mas não aconselho, tá? As gemas do jogo é só pra tiro. Porque tiro no jogo é escarço. Então toma cuidado. Você vai juntar suas gemas. É só fazer evento, é só fazer quest, é só fazer missões. Tudo que dá gema você vai fazer. Ele vai juntar e vai escolher sabiamente qual personagem que você quer. Ah, então eu peguei o Zhongli agora. Vamos supor que você é um player igual eu. Ah, você pegou o Zhongli agora, mas você quer a Klee. Assim, aí já vai depender mais da sorte. Porque o jogo não vai te dar muito tempo pra você pegar. O que você consegue fazer, que eu garanto pra você, que se você vai conseguir qualquer personagem, se você fizer isso que eu tô falando aqui. Você quer o banho do Zhongli, mas quer a Klee. Vai ser um pouco complicado pegar a Klee. O que funciona pra free to play nesse game, é lógico que depende da sorte. De cada um, a sorte influencia muito. Mas não é por causa da sorte que você vai deixar de jogar. Então vamos supor que você pegou o Zhongli, mas você quer a Klee. Você pode sim juntar e jogar na Klee. Agora, se você pegar ela, vai depender da sua sorte. Agora vamos supor que você tá numa meta mais plausível. Que você vai conseguir. Você pegou o Zhongli e você quer pegar o Kazurra, por exemplo. Ou uma... A Klee eu acho que dá pra pegar sim, porque vai vir a Eula depois do Zhongli. Vamos supor que você quer a Klee. O que eu garanto pra vocês, é que vocês vão conseguir qualquer personagem 5 estrelas, se você pular o banho. Então se você der um tiro no Zhongli e pegou, daqui 2, você vai pular 2 banho, pra ser garantido. Você vai pular 2 banho, que já é um tempo considerável pra você juntar tiros, pra conseguir dar tiro naquele banho. Então se você pegar um Zhongli, você vai pular 2 banho e vai pegar o próximo que você quer. Então garantido, garantido, é só dessa forma. É claro que você pode dar o tiro. É tudo depende de sorte também. Vamos supor que você deu... Você pegou um Zhongli com 76 tiros. Aí chega no banho da Klee, você dá 2, 10 tiros e você pega. Já é questão de sorte, não é nem questão de ser garantido. Então o que eu falo pra vocês que é garantido, é quando você pega o personagem e pula 2 banho pra pegar o outro. Eu, por exemplo, peguei o Zhongli que eu não queria. Mudou meus planos. Então agora eu quero a Sakura. Aí a Sakura que é a personagem nova que vai chegar aí em Inazuma talvez. Então assim, pra eu pegar a Sakura, eu vou ter que pular o banho da Eula, que é o próximo, e o banho da Klee. Aí eu já vou ter um tempo considerável. Cada banho dura em torno de 23 dias, 20 dias. Então dá pra você juntar se você pular 2. Dá pra você ter uma quantidade de gema. Interessante contar com os resets também da loja que reseta. Assim você vai conseguir qualquer personagem do jogo. Isso eu te garanto. Porque todos os personagens que tem vídeo provando isso, eu postei um vídeo até hoje mais cedo, que você consegue qualquer personagem que você quer. É só você ter paciência e saber escolher qual banho você quer. É claro que você também tem que ter consciência que você é free-to-player. Você não vai conseguir pegar tudo assim, igual um cast. Exemplo, peguei o banho do Zong Lee, aí no outro banho eu vou querer o personagem do banho, aí no outro banho eu vou querer o personagem do banho, e assim vai. Assim não dá, porque você é free-to-play, você tem que ter consciência dos seus limites também. Porque jogo de gacha é assim. Mas é assim, galera, eu comento o que vocês acharam. Se inscrevam, ficou inscrito. É simples, é só você juntar, ter paciência e ver qual... E escolher o banho que você quer. Tudo uma escolha, um preparo. Você não vai pegar um personagem de um dia pra noite. Não vai, da noite pro dia. Então você tem que escolher sabiamente, saber o que você quer. Exemplo, eu não queria o Zong Lee, mas acontece. Veio, qual a minha prioridade agora? A Sakura. Depois, talvez, um Dunge Leaf. Então você tem que escolher. Ah, mas eu quero muito o Zong Lee, eu quero muita Eula. É lógico que você vai ter um personagem preferido entre os dois. Você nunca vai ter um personagem, você nunca vai querer um personagem da mesma forma que você quer o outro. Vamos supor aqui. O meu personagem favorito do jogo é o Xiao. Mas eu sabia que ia ter o Vente. E o Vente é um boneco super quebrado. E o Xiao também. Mas você vai ter um favoritismo entre o Xiao e o Vente. Ou seja, dois personagens que você quer. A Klee ou Zong Lee, ou uma Eula e a Klee. Você vai ter um favorito entre os dois personagens pra você fazer a escolha. E aí que vai entrar o seu tiro. Você vai ter que escolher, infelizmente. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!